Mano, e esse artista que simplesmente fez uma réplica miniatura da bola da Copa? Tudo bem que a Copa já passou, mas é porque eu achei isso muito sensacional. E só agora que eu vi isso. Olhem, ele fez até as texturas da bola. Olhem isso. Com certeza eu não tenho coordenação motora nenhuma pra fazer um tipo de arte dessa. Vai ser por isso que tem uma pessoa que consegue fazer. Mas enfim, olhem isso. Agora vocês vão ficar chocados com o que ele vai fazer, com o detalhe que ele vai fazer. Esperem só um minutinho. Olhem isso. O símbolo, ele escreveu o nome dela. O símbolo da Adidas.